Te preocupa a forma com que você treina abdômen e o risco de reduzir a sua linha de cintura, de perder linha de cintura? Hoje em dia sim, porque eu já tenho uma base, entendeu? Mas antigamente não. Mas hoje você é criterioso. Por exemplo, como é que é o seu treino de abdômen para controlar, para que você não hipertrofie demais a cintura? É mais sobre movimentos com o corpo mesmo. Eu faço tipo prancha, faço uns abdômen, mas com o meu peso mesmo. Você coloca carga, né? Você coloca carga, legal, cara. Eu já coloco carga. Meu abdômen falta hipertrofia, né? Sim. Meu abdômen, por mais que a pele esteja fina, ele não fica os cabelos que vocês têm. Então até você também tem um abdômen bem denso. Você tem uma vantagem muito estrutural. Sua estrutura óssea é muito fina. Isso não tem como mudar. Mas você precisa colocar densidade no músculo abdominal. Você tem margem para isso. Mas você não é acostumado a treinar abdominal? Eu não treinava como eu treino hoje. Hoje eu já comecei a dar mais... Hoje assim, há um tempo atrás, né? Eu vi melhora. Mas é um grupo que eu tenho dificuldade. Assim como panturrilha. Assim é um grupo que eu tenho mais dificuldade. Mas vem trabalhando. Ô Renato, você tinha perguntado... Melhorar a conexão muscular também. Saber contrair junto com a carga. Não é só fazer, porque aí o teu quadril vai... Não, eu treino ele como treino os outros músculos, entendeu? Sim. É que em algum lugar do nosso físico, a gente tem uma resposta mais lenta. Tirando o Ramon... Até o Ramon, sabe por quê? Porque se você for parar para ver toda a estética do equilíbrio do físico dele, entendeu? O Ramon pelo ombro e o braço muito forte, o peitoral dele é o cara que ele tem que lutar. Entendeu? Eu falei isso até no podcast, no Generation Cast, da pele do Ramon, como ela seca por igual. É. Entendeu? Ele vem assim secando de frente, de costas, por igual. Igual, você me olha de frente... Não, eu seco de costas, é o último lugar que você está. Exatamente. Eu também sou assim. Então, por exemplo, eu falo assim, nossa, o Zanca perdeu muito volume para competir. Mas sim, se eu não perder esse volume, a condição de glúteo e costas não chega. É. Você entendeu? Então, às vezes, você me olha de frente, de lado e fala assim, tá pronto. Aí você olha de costas, não, tem que apertar mais. E aí o peso cai. Aí o peso cai. É isso aí. O dia que eu tiver maturidade nas costas e no glúteo, assim, que eu consiga igualar isso... Equilibrar, né? Aí... Mas é fator genético também. Ah, eu ia perguntar se será fator genético ou o quê? Até o, tipo, teu braço, entendeu? Fibrando no off. No off, sim. Mesma coisa, tipo... Quadrinho. Faz sentido, né? É uma coisa genética, não tem sentido. Só que essa aberração aqui não tem esse ponto. Para a coisa. É que ele passou oito vezes na fila da genética. É igual o pessoal. Ele fica todo sem grato. É. Todo mundo que está nessa mesa que tem genética, então vamos parar. Não, isso é com certeza. Se é um atleta profissional, tem que ter genética. Com certeza. Eu acho que tu não chega no Mercilímpio não tendo uma genética. Sim, sim. Mas tem porcento, né? No Mercilímpio, são as melhores genéticas. Não tem jeito. Porque aí você vira e fala assim, pô, mas tem cinquenta atletas da Classic, tá, cara? Mas tem cinquenta mil atletas competindo. Sim. É a mesma coisa, eu não escolhi para meus gominhos ficar... Tipo, eu não escolhi, tipo, ah, queria meus gominhos igual em igual. Eu também, eu tenho isso, né? Tipo, cara, nasci assim, então. É um fator genético. Mesma coisa, estrutura ósseo. Eu não peço nada. É. Igual o Ramon. Se ele acumular gordura, mas é o corpo inteiro. O corpo inteiro acumula num lugar só. Então tem várias coisas. Até estrutura óssea. Tem uns caras que, se tudo de escapular, largona. Isso aí. Só vou colocar um adendo de um comentário aqui, Renato. Você perguntou para a galera o que eles fariam se tivesse um shape igual do Kaique. Teve aqui, o nome dele é só a letra M. Ele falou que ele andaria nu na rua. Bota uma enquete aí, Maurício. Se você tivesse o shape do Kaique, você ia gastar no rolê, na praia ou nas competições? Com o shape do Kaique. Vamos ver. Competições, né? Claro. Não. Agora vamos ver a galera, né? Competição. No rolê. Qual outra, Renato? Na praia ou nas competições? Pergunta, Maurício. Só para falar aqui, foram mais de 2 mil votos que já rolaram aqui. 38% competição, 31% rolê e 31% praia. Estou falando, meu irmão. Estou falando, velho. A galera quer gastar o bagulho no rolê. Entendeu? O cara olha e fala assim, meu... Não, peraí. Quem foi que ganhou competição? Competição, 38. Não. 38 contra 31 e 31. Se somar os dois, perdeu. Sim, sim, sim. Verdade. Só que aí entra num segundo ponto aqui. A maioria da galera que comentou no chat falou, mano, eu abriria um OnlyFans e ia ganhar muito dinheiro. É, isso é fato. Isso é fato. E o Kaique já sabe, né, mano? Uma fotinha de peitinha.